Alô galera, aqui quem tá falando é o Jaqueline Silva Eu sou o Teteu Lima, nós somos o forró Cueca Branca Hoje estamos aqui pra eu mandar um beijo especial pra toda a galera do Brazuca Brasileira desse Essa galera massa que fez a nossa coreografia da música Bombeiro do Amor Um beijo! Aperte o play Brazuca! Cueca Branca Eu sou bombeiro do amor, é só me ligar E diz caí o meia nove pra poder me chamar Eu sou bombeiro do amor, é só me ligar E diz caí o meia nove pra poder me chamar Você foi treinado na corporação Pra todo tipo de situação O seu trabalho você sabe como é O seu diploma é pra salvar mulher Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Eu sou bombeiro do amor, é só me ligar E diz caí o meia nove pra poder me chamar Eu sou bombeiro do amor, é só me ligar E diz caí o meia nove pra poder me chamar E você foi treinado na corporação Pra todo tipo de situação O seu trabalho você sabe como é O seu diploma é pra salvar mulher Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser Tu tá com fogo, mulher Eu apago o fogo se você quiser E agora, ó Aperta, aperta, aperta Aperta o play aí, Brazuca Vamos nessa Beijo, gente Bebê na varanda Alô, rapazela do Brazuca, Brasília Dance Tô aqui pra mandar um beijo grande pra vocês Agradecer o carinho aí da coreografia Linda, linda, linda que vocês fizeram Um beijo grande Deus abençoe o trabalho de vocês Aperte o play, Brazuca Beijão Chora a viola Bota a viola pra chorar Chora a viola Bota esse pulpa pra quebrar Chora a viola Bota a viola Amiga, 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 amiga